Olá, eu sou o Nathan da Playmove, uma edtech sediada em Blumenau, Santa Catarina, que tem como propósito transformar a educação por meio da tecnologia. A Playmove é criadora e fabricante da Playtable, que é uma mesa interativa que está presente em mais de 3 mil escolas e já impactou a vida de mais de 1 milhão de crianças em todo o Brasil. Para usar a Playtable, desenvolvemos um software pedagógico que é composto por jogos, aplicativos e livros interativos. É por meio desses recursos que os alunos desenvolvem habilidades de língua portuguesa, matemática, ciência, língua inglesa, libras, entre outros. Tudo de forma interativa, tecnológica e alinhada com a BNCC. E os resultados têm sido excelentes, tanto no ensino regular quanto na educação especial. Inclusive, é na educação especial que os resultados têm sido mais surpreendentes. Crianças estão aprendendo a ler e escrever com os nossos recursos e tendo suas vidas transformadas. Mas o projeto que estamos inscrevendo no Prêmio EducaWiki é o Playmove Class, que é uma plataforma de gestão e acompanhamento do desenvolvimento dos alunos, tendo como base os jogos e aplicativos que as crianças interagem na Playtable. Sempre que o aluno joga, nós registramos um conjunto de métricas que apresentam um desenvolvimento que o aluno está tendo em diversas habilidades, relacionadas aqui ao currículo escolar. Para o aluno, são momentos lúdicos e interativos. Mas para o professor, são informações valiosas sobre os erros, acertos e atividades concluídas. Essas métricas são transformadas em gráficos de desempenho com as médias das turmas e alunos. E para a coordenação da Secretaria de Educação, o CLES é uma ferramenta para acompanhar o trabalho de cada escola de forma remota. Inclusive, para colher evidências para justificar o investimento que o município fez, mostrando os resultados na prática. É a tecnologia auxiliando a mediação do professor e potencializando o aprendizado dos alunos. Obrigado por nos acompanharem até aqui. Um grande abraço! Obrigado!